A Força-Tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como por exemplo, excesso de amido em salsicha, ou excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se referem a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos do mercado, e outro pelo frigorífico Pessim também já recolhidos do mercado. Os técnicos também analisaram oito amostras sobre riscos à saúde. Em sete delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo salmonela em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A força-tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIF, o selo de inspeção federal de duas unidades do frigorífico Pessim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os dois no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a força-tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal.